A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu viva! Ufa. Bom, eu adorei. Então... Tem outra coisa. O que é isso? O que a esquerda disse pra direita? O que é isso? Isso não tem sentido. Que merda! Você achou outro livro de piadas? O que o canibal vegetariano come quando ele tá com fome? Hum... A batata da perna. Essa é pra você. Sabe, você pode voltar a ser a minha pessoa favorita. Só tô dizendo. Conheço, minha garota. Só tô dizendo. Certo. Pronto? Certo. Ok. Eu vou guardar isso. Ei, valeu por conseguir isso pra mim. De nada. A cabine de foto tá ligada. Ellie, só se for agora. Ellie, vamos. Você quebrou minha câmera. Quero fotos novas da gente. Como isso funciona? É só seguir as instruções. Eu acho. O que é que eu faço? Não. Sabe o quê? Vai você. E lá vamos nós. Que tal, amigos? Ah, que bonitinho. Eu sou o sapo. Não pode escolher o personagem. Você é a coelha. Ah. Vou escolher o sapo. Ah, tá. Sorria. Tá. Algo arrepiante. Entra, entra. Ei, ei. Vamos fazer uma careta feia. Cara amassada. Cara amassada. Tá. Agora uma careta. Ok. Ok. Sensualizando. Ai, que sexy. Tinho. Beleza. Ah, ficaram demais. O que é um Facebook? Talvez imprima nosso rosto num livro. Digita o usuário. O que eu escrevo? Digita alguma coisa. Tenta o sobrenome ou algo assim. Ok. E pronto. Ah, tá compartilhando. Sem conexão com a internet. O que que é isso? Ah, podemos só imprimir nossas fotos. Oh, manda umas fotos pra gente. Ai, meu Deus. Não acredito que isso vai mesmo funcionar. Pois é. Tenta de novo. Ah, certo. Ah. O que? Ah, qual é? Vai se ferrar. Quem sabe se apertar aqui em cima. Ah, o que aconteceu? Acho que quebramos. É, eu também acho. Então... Então... Quer continuar explorando? É isso aí. Ah... Atenção. O turno das seis horas começa em dez minutos. Todos os cidadãos convocados devem se apresentar. Ah, odeio essa mulher. Por que ela precisa falar como uma palhaça? Não é? Eu faria assim. Atenção. O turno das seis horas começa em dez minutos. Tá, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Os cidadãos devem portar as identidades o tempo todo. Denuncie sinais de infecção ao administrador de área mais próximo. Lembrem-se... A falta de ação custa vidas. Isso certamente seria melhor. Nossa! Tá de brincadeira. Eu falei. Não, não disse que tá quebrado. Tá quebrado. Cara, por um segundo eu pensei que eu ia jogar. Mas ainda pode. Como? Tá, vem cá. Feche os olhos. Vai. Use pra se mover. Aqui é o soco, aqui é o chute. E você bloqueia assim. Primeiro, tem que escolher um personagem. Você tá jogando com a imbatível, mortífera, porém muito linda, Angel Knives. É pra eu imaginar tudo isso? Olhos. Tá, desculpa. Ela está diante do Templo das Sombras. Uma antiga e mística construção onde ocorriam os torneios dos imortais. Seu adversário, Black Fang, caminha pra fora do templo. Ele é esse cara branco, fortão e com três braços. Ele quer o seu sangue. A música começa e ele assume sua postura de luta. Tá pronta? Manda. Rodada 1. Lutem. O primeiro round começa. O Black Fang corre em sua direção. Ele dá um soco duplo. Pule! Pronto, ele errou. Você está atrás dele. Rápido, acerta as costas dele. Você acertou ele com uma super cotovelada, tirando uns 15% de vida. Isso! Ele gira no ar e volta com o ataque da garra das costas. O que eu faço? Segura pra trás e bloqueia. Você levanta os braços bem quando ele executa o combo. Você desliza pra trás, mas não sofre. O último bloqueio desequilibra. Ele vai se recuperar logo. Rápido, contra-ataque com elevação celestial. Chegou você. Aperta o soco várias vezes. Pega o passivo, bloqueia o chute no ataque de lâminas. Bloqueia! Conseguiu! Baixe, frente e soco. Aperta inicial! Isso aí! Acabe com ele! A tela escureceu. As lâminas de Angel Knives começam a brilhar. Ela perfura o corpo dele várias vezes até que o coração voa pra fora do peito. Ela recua a perna e arranca a cabeça dele com um chute. Um geyser de sangue cobre todo o campo. Essa foi uma ultra eliminação. Angel Knives levanta os punhos. Você venceu. Pode crer, venci! Nada mal pro seu primeiro jogo. Então? Foi legal. Você adorou. É, adorei sim. Ouviu isso? Ei, olha só. A gente devia voltar. Eu preciso voltar. Você tem muito tempo. Realmente, eu não tenho mais nenhuma ficha pra jogar nesse lugar. Amanhã a gente continua de onde parou. Não posso. Continuamos outro dia, então. Ok, garota vagalume. Quando? Me mandar embora. Embora? Boston. Tenho que me juntar a um grupo em outra cidade. Eu pedi pra me deixarem ficar aqui. Mas você sabe como a Marlene é. Nada é fácil com ela. Tudo é um teste. Eles vão me buscar amanhã. Ok. Só isso? O que quer que eu diga? Sei lá, que tal um conselho de amiga? É sério. Por que me trouxe aqui? Eu queria ver você. Não, por que você me trouxe aqui? Eu sei lá. Eu sei lá. Quer meu conselho? Vai. Vamos. Se despede logo. Eu vou ver qual é a dessa música. Really? Really? Mas que merda. Onde foi que ela se meteu? Really? 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 Eu vou ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma. Acabei com você agora. Quê? Você mal me acertou. Tá toda molhada. Ok. Conta até cinco. Vou me esconder e vamos nos caçar. Quem for atingida primeiro, perde. Tá bom. Feche os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronta. Ah! Qual é? Melhor de três? Vai se esconder. Um, dois, três, quatro, cinco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? Um a um. Como é que vai ser agora? Não fica se achando. Conta aí. Certo, vai. Um, dois, cinco. Pronto ou não, aqui vou eu. Tchau, tchau. Oh, droga! Oh, droga, o que que eu fiz? Você viu aquela habilidade? Alguém devia revogar aquele ponto. Uau, agora você tá sendo má. Ah, é isso. Vamos de novo. Realmente. Eu adoraria fazer isso o dia todo. Mas você precisa voltar. Preciso voltar. Ok? Tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu acho. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Ei, então... Eu fui muito grossa. Mas... É isso que eu penso. Você devia ir. Isso é uma coisa que você queria fazer. Sabe? Há tempos, então... Quem sou eu pra impedir? A única pessoa que pode. Não... Não... Por favor, não vá. Eu vou ficar tão triste sem você. Eu vou ficar bem. E você também. E a gente vai se ver de novo. Fique com elas. Não vou usar pra nada mesmo. Ainda anda com aquele Walkman? Sempre. Deixa eu ver. Aqui. O que tem aqui? Aquela fita que você me deu. Você vai mesmo ficar triste sem mim. Calma a boca. Deixa isso. Vem aqui. O que a gente vai fazer? Vai ver. Isso aí. O que você... Sério? Sabe logo aqui. Que idiota. Vem logo, girl. getou. Aqui. Que isso? Oi. O que foi? Não vai. I got you, baby. I got you, baby. I got flowers in the spring, yeah. I've got you. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a cloud. Desculpa. And when I get scared, you're always around. O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito. Mas acho que a Marlene não vai cair. Espera. Bailey! Joel! Voyager! E творos. Jis... Tchau, tchau.